E nós estamos de volta com o Mobiliza de hoje, que discute o momento atual do conflito na Síria. Daqui a pouco os convidados vão dar sugestões de filmes e livros sobre o tema do nosso programa de hoje. E você aí pode interagir com a gente pela nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br mobilizatve. Nós falávamos aqui nos blocos anteriores sobre o conflito na Síria, mas vamos falar um pouco também sobre a situação na Ucrânia. Nessa segunda-feira o primeiro-ministro apresentou a sua renúncia. E pouco depois o parlamento derrubou as leis que reprimiam os protestos. Segundo a Constituição ucraniana, a saída do premier significa a renúncia de todo o governo. Te pergunto, Kaiser, o que representa essa decisão da saída do primeiro-ministro para a resolução do conflito? Eu não vejo que o conflito vá ser resolvido com isso daí. Eu acho que o povo ucraniano quer que as eleições sejam antecipadas. E que Vitor Yanukovych deixa o governo. Vitor Yanukovych simboliza a influência russa para o país. Então, hoje a Ucrânia é um país dividido entre aqueles que querem a associação e a integração com os países da União Europeia e também dentro do bloco. E aqueles que estão do lado dos russos, que têm uma influência muito grande no país, seja cultural, seja pela língua, que metade do país fala o russo, seja culturalmente, historicamente, através da União Soviética e tudo. Então, a situação é realmente muito sensível, porque o que é hoje a Ucrânia é quase um novo muro da Guerra Fria, um novo muro de Berlim, onde o país está exprimido, no caso, entre a União Europeia e os Estados Unidos. E, por outro lado, a Rússia, que estão brincando e medindo forças ali para trazerem a Ucrânia para o seu lado. A questão toda é que, no caso, se a Ucrânia fica ao lado dos russos, ela vai continuar, talvez, na mesma situação, mas se ela vai para o lado da União Europeia, a União Europeia até agora não deu garantias de que vá melhorar a situação da Ucrânia. Por exemplo, a Rússia é o maior parceiro comercial da Ucrânia e a União Europeia vai suportar o país nesse momento de dificuldade, nessa nova integração. Então, tem essa questão aí. Sr. Professor Dario, como é que está havendo o conflito na Ucrânia? Eu tenho acompanhado muito pouco, mas eu prefiro não falar frente aos dois que estão aqui na bancada. Mas tem duas coisas que são interessantes que eu tenho achado. Uma foi uma análise que foi feita de alguém que dizia Nini, que é um conflito entre duas oligarquias mafiosas. Cada uma buscando respaldo em um lado. E outra coisa que me apavorou bastante é o seguinte, que os rebeldes porrada que estão levando a ocupação das ruas, que estão se enfrentando com a polícia, que ocuparam o ministério, etc. São de organizações neonazistas da Hungria. Nós já vimos que nos países do Báltico está ressurgindo com muita força o nazismo, através de organizações neonazistas e dos nazistas clássicos. A gente tem ouvido pouca informação agora sobre a Alemanha, mas sabe que há um imenso movimento neonazista. A França, a extrema-direita, domina. Na Europa nós temos hoje uma extrema-direita, na Itália, desculpe, mais civilizada, que é a Liga Norte, que é mais civilizada até por ali. Então isso aí é apavorante. Será, como eu li uma interrogação hoje, o incêndio do hashtag do século XXI? Por enquanto ainda não tenho opinião. Professora Fabiana. Bom, eu concordo. Eu acho que o ponto que o Dario levantou é muito importante. As manifestações são manifestações que eu julgo que são legítimas da população ucraniana. Havia um processo de negociação, que era uma negociação da Ucrânia, aderindo a uma iniciativa de parceria para o Oriente da União Europeia. Essa iniciativa da União Europeia não abrangia apenas a Ucrânia, abrangia a Bielorrússia, a Ucrânia e a Moldávia, a Geórgia, a Armênia e a Azerbaijão, esses três países no Cáucaso. Desses seis países, apenas dois foram países que avançaram nas negociações para essa área de livre comércio, a Moldávia e a Geórgia. Esses dois países avançaram porque têm todos os motivos do mundo para se debandar para o lado da União Europeia. A Moldávia tem uma região separatista, que é uma região de russos e ucranianos, que é a região da Transnistria. Existe uma facilidade militar russa na Moldávia atualmente. Então, os moldavos, que têm a sua maioria da população de romenos, eles querem se associar à Romênia, que já faz parte da União, e não querem manter aquela situação que não está resolvida ainda em termos de conflitos. E, na Geórgia, nós temos o caso das repúblicas separatistas da Ossétia do Sul e da Abkhásia, que foram reconhecidas pela Rússia depois da Guerra de 2008 como sendo países independentes e soberanos. Assim como o Kosovo foi reconhecido pelo mundo como sendo um país independente e soberano. Então, nós temos essa situação desses dois países que são países que aderiram a esse acordo de livre comércio. Os países que não aderiram, e a Ucrânia é um deles, mas a Armênia também estava negociando e se retirou, e nós não vemos muitas manifestações em relação à Armênia, eles não aderiram porque, na mesa de negociação, os russos ofereceram muito mais garantias de curto prazo em termos de fornecimento de energia, fornecimento de armamentos e coisas do tipo, do que os europeus. E mais, no caso da Ucrânia, há um complicador. O país é um país cindido, é um país que tem, sim, metade da população que fala russo, metade fala ucraniano. É curioso que muitos desses russos não são nem russos, são ucranianos que falam russo. Então, é um país cindido. E lá ainda tem a figura da líder, da Yulia Timoshenko, que foi uma das líderes da Revolução Laranja, foi a primeira ministra do primeiro presidente, a Revolução Laranja é um movimento que derrubou, o presidente Leonid Kuchma, em 2003. Na verdade, o Kuchma iria eleger o seu candidato sucessor, que é o Yanukovych, o atual presidente. Concorreu contra ele o Viktor Yushchenko, que era um candidato que defendia os interesses de associação da Ucrânia com a Europa e não com a Rússia. Então, você teve umas eleições, as eleições foram ganhas pelo Yanukovych, só que houve uma série de indícios de fraude nas eleições, a população saiu às ruas, houve um novo processo eleitoral e aí o Yushchenko ganhou as eleições e a Yulia Timoshenko, que era uma aliada do Viktor Yushchenko, ela assumiu como primeiro-ministro e logo, logo eles se desentenderam, brigaram, ocorreram uma série de problemas e depois um processo eleitoral futuro, o Yushchenko competindo, as forças do Yushchenko competindo contra o Yanukovych perderam. E o Yanukovych, que é o presidente atual, foi eleito democraticamente pelos ucranianos, depois do fracasso da administração do Yushchenko, que era a administração vinda da Revolução Laranja. Então, e esse presidente estava negociando tanto com os russos quanto com a União Europeia, seguindo uma postura da Ucrânia de muito tempo já, de tentar barganhar com os dois lados para ver quem oferece mais, que é extremamente legítimo em termos de política internacional. Os países fazem isso. Nós tivemos o Brasil aqui com a equidistância pragmática do Vargas, quando o Vargas flertava com os Estados Unidos e flertava com a Alemanha nazista para conseguir mais incentivos. Então, nós apoiamos os Estados Unidos na Segunda Guerra para conseguir construir uma siderúrgica nacional. Então, assim, é legítimo que os Estados atuem assim no cenário internacional, mas também é legítimo que a população saia às ruas e proteste quando seu governante toma uma decisão e ela não apoia. O problema, me parece, é que a Yulia Timoshenko, que eu havia mencionado antes, estava presa por algumas acusações relacionadas à administração dela na Ucrânia e a União Europeia pressionou o governo ucraniano a liberar a Yulia Timoshenko alegando problemas de saúde e alegando uma causa de um certo respaldo humanitário para que ela fosse ser tratada na Alemanha. Obviamente que o Yanukovic, sabendo que ela indo para a Alemanha, ela iria organizar a oposição para voltar para o país e fazer uma oposição para tirar o Yanukovic do poder. Não concordou que essa imposição da União Europeia avançasse. É nesse sentido que eu acredito que a União Europeia se precipitou forçando muito uma situação na Ucrânia, que é uma situação que nós já percebemos, tanto pelo Kravchuk, quanto pelo Kushma, quanto pelo Yushchenko, quanto pelo Yanukovic, que a Ucrânia sempre fica namorando com os dois lados, flertando com os dois lados. A União Europeia falou, bom, agora não tem mais flerte. Ou você vem conosco, ou você não vai ter mais respaldo. E solta a opositora. É nesse momento que a crise se acirra. E aí com a participação, como o Dario bem lembrou, de grupos que são grupos neonazistas, são grupos antissemitas e são grupos que têm um nacionalismo exacerbado, um nacionalismo que não é possível num país como a Ucrânia, que é um país multicultural, com diferentes etnias, que falam diferentes línguas e coisas do tipo. Então, vamos lá.